A Bel Ferreira deverá assinar contrato com o Palmeiras antes mesmo de chegar ao Brasil. O staff do treinador português e o clube trabalham para que o seu desembarque ocorra até o próximo domingo. No entanto, o vínculo com o Verdão será firmado digitalmente, o que possibilitará seu anúncio de forma antecipada. Na manhã desta sexta-feira, o técnico inclusive já se despediu do elenco no retorno à Grécia, após a partida contra o Granada pela UEFA Europa League. Antes de vir para o Brasil, Ferreira viajará para Portugal por motivos pessoais. Logo em seguida, embarcará rumo à América do Sul, onde iniciará seu novo desafio com o Verdão. Com quem terá contrato até o fim de 2022. A ideia é que o novo comandante já esteja nas cabines do Allianz Parque, para assistir presencialmente ao duelo contra o Atlético Mineiro, marcado para 17 horas de segunda-feira, dia 2. A Bel deve trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses, que fazem parte de sua comissão técnica. Os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira. O preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto